1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 4, 5... 4, 5... 4, 5... 3, 4... 4, 5... 3, 4... 4, 5... 4, 5... 4, 5... 4, 5... Estamos aqui no CETEP de Araci... Foi inaugurado no dia 4... Muito obrigado ao Governador Jerônimo... Professor Jerônimo... Está fazendo uma grande revolução... Para os avanços da educação pública na nossa Bahia... Por isso estamos aqui nesse momento... Um abraço a todos!